Bem amigos do GeoEnsino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Pixel Compiler, o compilador CCS para programação de microcontroladores PIC em linguagem C. Continuando nossa sequência de aulas sobre variáveis, eu preparei uma lista de exercícios envolvendo variáveis, envolvendo leitura de botões e até mais aqui para baixo mostrar o valor de uma variável em um display de LCD alfanumérico. Tudo isso a gente vai fazendo e aprendendo, então nós vamos resolver estes exercícios. Os primeiros são mais simples e aos poucos nós vamos aumentando a complexidade deles porque é assim que a gente vai aprendendo. Então vamos aqui focar no número 1, que é um programa bem simples, talvez pelo que nós abordamos nas aulas anteriores, vocês mesmos já tenham condições de fazer sozinho. Seu programa deverá piscar um LED e uma variável irá incrementar em mais um a cada piscada do LED. Quando houver cinco piscadas, vai acender um segundo LED. Então ele vai piscar um, dois, três, quatro, cinco vezes e aí um segundo LED vai acender. Ele vai continuar piscando, obviamente. Na oitava piscada irá acender mais um LED, um terceiro LED. Na décima piscada, um quarto LED irá acender e irá acender por dois segundos. As variáveis, então, serão zeradas e o processo recomeçará, ou seja, os LEDs acesos irão apagar. Somente aquele que estava piscando continuará piscando. Então eu vou ter um LED que vai ficar piscando o tempo inteiro. Na quinta piscada vai acender um segundo LED, na oitava mais um LED. Na décima, um outro LED irá acender, vai ficar os três outros LEDs acesos. Por dois segundos, esse quarto LED vai ficar aceso, então eles apagam e tudo recomeça automaticamente. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou criar uma variável, já que eu tenho que contar quantas piscadas o LED deu. Então, para isso, nós vamos usar uma variável. Então, vamos declarar aqui a variável, números inteiros, já que é uma contagem inteira, não tem vírgula, não é um carácter. Nós vamos mudar o nome, vamos chamar de conta. Se a gente ficar chamando muito de X, a gente acostuma a usar muito X e esquece que a variável pode ter um nome maior. Então, vamos chamar aqui a nossa variável de conta. E vamos piscar aí o LED. Então, output high, pin a zero, é onde está o nosso LED. Dar um delay aqui de 400 para ir um pouco mais rápido. Output low para apagar e mais um delay de 400 milissegundos. Então, vamos fazer o teste, só para ver se o LED está piscando, se está tudo ok. Nosso primeiro LED aqui verde no A0. Aqui está até com o watch window da aula anterior, vou fechar. Maravilha, está funcionando bem. Agora, então, vamos aqui fazer com que cada vez que ele pisque, nós incrementemos, nós somemos mais um na nossa variável conta. Então, basta nós colocarmos conta mais mais, como nós vimos lá na aula de variáveis, ou o que dá na mesma, conta é igual a conta mais um. Tanto faz, conta mais mais ou conta é igual a conta mais um, dá na mesma. Nos dois casos, ele vai somar mais um na própria variável. Então, só para a gente se acostumar com essa outra forma, eu vou deixar conta mais mais mesmo. Ok. Agora sim, cada vez que ele pisca, depois que ele termina de piscar, ele vai somar mais um na variável conta. O que o exercício pede é que quando chegar na quinta piscada, Então, quando houver cinco piscadas, um segundo LED irá acender. Então, nós já estamos contando as piscadas. Vamos agora colocar um if. Se as piscadas, que é o valor da nossa variável, então, se o conta for igual a cinco, tem que acender o segundo LED. Se nós quisermos que ele acenda esse segundo LED junto com a quinta piscada, nós temos que colocar esse conta igual a quatro. Nós já explicamos isso em aulas anteriores o porquê. Agora, se quisermos que esse LED acenda depois da quinta piscada, logo no início da sexta, um pouquinho antes do início da sexta, aí manteremos o conta igual a cinco. Então, se o conta for igual a quatro, nós vamos ligar o segundo LED. Output RAI no pin B0. Simplesmente isso. Vamos fazer o teste. Aliás, vamos aproveitar que já aprendemos a debugar as variáveis. Vamos aqui colocar em debug. Variables. Aqui está a nossa variável conta. Vou passar ela aqui para o formato... Signed Integer. E vou adicionar ela na Watch Window. E aí eu posso fechar. Posso mostrar aqui a Watch Window e dar o play. E eu consigo ver o valor de conta. Deixa eu tirar esse X aqui, que nós já não estamos usando. Muito bem. Então, olha lá. Ele está contando as piscadas. Na quinta, acendeu o LED vermelho e, claro, continuou piscando o verde. Então, aí está o funcionamento correto. O exercício também pede que na oitava piscada, um terceiro LED irá acender. Então, nós vamos aqui criar mais um IF. Se o conta for igual a oito, no caso aqui, seria sete, né? Que é logo depois da sétima piscada. Já começando a oitava, que ele terá de acender. Então, nós vamos aqui acender o pino B1, que é onde tem mais um LED. E quando a variável chegar em 10, no caso aqui, no caso 9, porque a variável vai para 9 justamente após a nona piscada, já ali faltando poucos milissegundos para começar a décima. Então, quando o conta chegar em 9, nós vamos ligar o terceiro LED, que é o B2, esperar dois segundos, conforme o exercício pediu, para ligar o terceiro LED por dois segundos. Depois, apagar este LED juntamente com os outros também. Então, apaga também o B0 e apaga também o B1. E aí volta para o início, onde a contagem vai recomeçar. Olha só. Vamos testar assim. Vamos testar desse jeito primeiramente. Vou dar o play. Uma, duas, três, quatro. Na quinta piscada, ligou o primeiro LED. Sete, oitava ligou o segundo. Nona, décima ligou o terceiro. Perfeito. Depois, ele apagou tudo. Ficou dois segundos acesos e apagou tudo. O LED verde continuou piscando, como era esperado. Só que ele não repetiu a contagem. Isso porque, olha o valor da variável. Nós fizemos que na décima piscada, ele ligasse o terceiro LED, o que funcionou. Depois que apagou todos os LEDs, ele simplesmente continuou. Onze, doze, treze, quatorze. Ou seja, se eu quiser que esses outros LEDs voltem a acender, eu tenho que fazer que a contagem zere. Porque nós vimos que o primeiro LED só vai acender quando a contagem chegar em quatro, o segundo em sete, o terceiro em nove. Então, para que isso volte a acontecer, eu tenho que zerar a contagem. Por isso é que, logo depois que eu apago os LEDs, eu vou zerar a contagem. Dizer que a minha variável conta será, a partir desse momento, igual a zero. Dessa forma, a minha contagem zera, a variável zera. E como o meu programa está dentro do while, a hora que ele voltar aqui em cima e piscar mais uma vez, quando ele for fazer o incremento de mais um na variável, ela já vai estar zerada e ela vai para um. Então, dessa forma, ele volta a executar os valores a partir do zero e vai voltar, portanto, a ser quatro, a ser sete, a ser nove, acendendo os LEDs novamente. Então, vamos fazer o teste. Uma, duas, três, quatro, cinco, ligou o vermelho, sete, oito, ligou o segundo vermelho, nove, dez, ligou o terceiro, ficou dois segundos aceso, apagou tudo e começou. Dois, três, quatro, cinco, ligou o primeiro e assim por diante. Ou seja, zerar a variável foi fundamental, esse conta igual a zero foi fundamental para que ele voltasse a executar os códigos de quando for quatro, ligo o primeiro LED, quando for sete, ligo o próximo e assim por diante. Então, fiquem atentos porque tem muitos casos em que depois que uma sequência é feita, depois que um funcionamento é feito, nós temos que zerar a variável se quisermos que o funcionamento se repita. Nós vimos que se não zerarmos essa variável, ele vai continuar contando depois do nove, vai para dez, onze, doze, treze, quatorze e vai indo assim por diante, não voltando mais a executar aqui esses ifs de quando a variável é quatro, de quando é sete e de quando ela é nove. Ok? Então, aí está o funcionamento deste primeiro exercício. Não deixem de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí embaixo, ajuda bastante. E compartilhar com os seus amigos, caso tenha gostado. Então, é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!